Tem muita notícia, muita informação. Pra começar, grupos indígenas voltaram a realizar protestos nesta quarta-feira contra o marco temporal. A rodovia Fernão Dias chegou a ser bloqueada em Minas Gerais e gerou um congestionamento de 18 quilômetros. As pessoas que nos acompanham por imagens podem justamente acompanhar essa manifestação que aconteceu no meio da rodovia. Já no Paraná, indígenas interditaram a rodovia Regis Bittencourt, na região metropolitana de Curitiba, que é uma das mais importantes que ligam justamente a região sudeste ao sul do país. Agora, já no centro-oeste, na capital federal, em Brasília, um grupo está acampado desde segunda-feira na esplanada dos ministérios, pois o Supremo Tribunal Federal voltou a julgar o caso. Essa análise estava parada desde o ano de 2021 na corte e foi paralisada mais uma vez após o ministro André Mendonça pedir vista. A presidente da corte, Rosa Weber, manifestou um certo descontentamento com o adiamento da análise. Nós separamos esse trecho. Acompanhe. Eu só espero que, e tenho certeza que vai acontecer, que eu tenha condições de votar, porque eu tenho uma limitação temporal. Eu, pessoalmente, para proferir meu voto. Marcos, se meu voto não estiver pronto, senhora presidente, ponha em pauta independente de mim. Sem dúvida. É o que diz o nosso regimento. 90 dias, volta automaticamente à pauta. Pois é, ela deu o recado dela. Bem, ainda nesse tema, a oposição ao governo Lula no Senado protocolou um requerimento justamente em relação a esse tema. De urgência, né? Um requerimento para acelerar a tramitação e a votação desse projeto de lei do marco temporal na casa. Então, se ele for aprovado, o texto vai imediatamente para o plenário, sem passar pelas comissões. A iniciativa ocorre após a paralisação do julgamento sobre o tema no Supremo Tribunal Federal. Na última semana, a bancada do Agro reagiu e conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados o marco temporal. No entanto, o governo espera que o STF decida em favor dos indígenas ou que o Senado, por meio de Rodrigo Pacheco, barre a proposta. Então, vamos começar o nosso giro de análises com a gente, Cristiano Beraldo, a quem eu agradeço demais pela participação. Beraldo, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Eu queria, claro, pedir sua análise e sua avaliação acerca desse pedido de vista de André Mendonça. Há mais tempo para ele analisar. Agora, muitas expectativas em relação ao que o Senado deve definir. Muitos defendem que essa seria simplesmente uma atribuição do Legislativo Federal. Agora, inclusive, seria importante que você também nos dissesse o que poderia acontecer caso corte e legislativo caminhe para lá dos opostos. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos os meus colegas de bancada, a todos que nos ouvem e assistem. Pois é, esse julgamento virou um espetáculo. Nós, no Jornal da Manhã hoje, aqui na Jovem Pan, entrevistamos o deputado Felipe Barros, chamo a atenção que o Supremo pediu para colocar, ou mandou colocar, telões para que o público, sobretudo os indígenas e os seus apoiadores, pudessem acompanhar o julgamento da corte. Olha o nível de loucura que vivemos hoje no Brasil. A corte suprema do nosso judiciário dando este tipo de satisfação para um público. A corte não tem que se preocupar com o público, a corte tem que se preocupar com a lei. Julgar de acordo com a Constituição Federal, que traz no seu texto a forma como devem ser tratadas as áreas ocupadas por indígenas naquele momento. E aí, prevê que o Congresso Nacional deveria regulamentar, dizer, de que forma aquilo deveria ser feito. E lá se vão mais de 30 anos sem que tenha sido tomada uma decisão pelo Congresso. Isso é que gerou todo esse embrólio. E conforme essa pauta não avança, vai tendo mais espaço para que os povos indígenas sejam manipulados em grande parte para quererem sempre mais. Mas não está bom. Ele já tem uma área bastante significativa do território nacional. E apesar de não apresentarem um plano concreto de como essa área será usada, mesmo que seja ou como deve ser para a preservação da sua cultura, mas não está claro como é que isso vai ser feito. 14% do território nacional já dominado pelos indígenas. O que a gente vê? Nós estamos vendo invasões dessas áreas, nós estamos vendo os próprios indígenas cobrando dinheiro para que garimpeiros e outros exploradores possam usar essa área. Estão cobrando pedágio para caminhões que queiram ou precisem, de alguma forma, cortar pedaço de estrada, que às vezes está interditado. Enfim, ali é uma exploração desordenada dessas áreas. Qual é o propósito? De que forma essa vida dos povos originários que querem preservar a sua cultura? Como é que isso vai ser feito? Eu lembro de ter visitado, não faz muito tempo, uma área ali no noroeste de Brasília, no plano piloto, que me disseram, na época, ter um desvio enorme numa das rodovias de acesso, ou numa das vias de acesso, porque se encontrou ali algum indicativo de que ali haviam habitados índios e tal. Faz sentido isso? Quer dizer, de que forma todo esse enrosco que se criou na própria capital federal está preservando, beneficiando os indígenas? Eu não vejo isso acontecer, virou um grande espetáculo. A gente vê essas interdições de rodovia queimando pneus, quer dizer, técnica de Guilherme Boulos. Queima pneu, imperdita, atrapalha a vida das pessoas que estão saindo para descansar um pouco dessa loucura que o Brasil se tornou durante o feriado de Corpus Christi, mas não podem ter paz e tranquilidade porque os indígenas resolveram queimar pneus. Afinal de contas, isso é muito natural da cultura indígena, né? Eles vêm aí há séculos queimando pneus, não é isso? Então, assim, está tudo errado nesse tema. E aí fica o Supremo romantizando isso e o Senado se acovardando porque a Câmara finalmente cumpriu o seu papel e votou, aprovou o marco temporal. E o Senado fica se acovardando enquanto observa aquele protesto que houve na esplanada dos ministérios com os indígenas, tendo a ministra Guajajara à frente, com um cartaz, marco da morte. Marco da morte? Explica isso. Por que marco da morte? Quem vai morrer com o marco temporal? De que forma o marco temporal representa um risco de vida aos indígenas brasileiros? Está tudo errado e o Supremo não tem contribuído para que isso se resolva da forma que deve ser resolvido, que é no Congresso. O pedido de vista do ministro, o ministro da Mendonça, desculpe, é o tempo que deveria ser mais do que suficiente para que o Senado vença suas barreiras e decida. Tem que sair de lá, do Congresso Nacional. Esperemos que essa oportunidade não seja perdida. Tá certo, é isso. Agora a gente vai à Brasília, lá está Cláudio Dantas também, a quem eu agradeço e desejo boa noite. Dantas, seja muito bem-vindo. Também queria, claro, sua análise, sua avaliação em meio a essa indefinição do Supremo Tribunal Federal, pedido de vista do ministro André Mendonça, pode ser uma boa oportunidade para o Senado avançar e também dar um recado aos ministros do Supremo? Bem-vindo. Sem dúvida, Daniel. Muito boa noite, boa noite a toda a bancada. O Beraldo é o homem dessa bancada que mais viaja, né? Esse, esse, deixa eu te fazer uma pergunta, Beraldo. Você um dia desse estava escondido num lugar, estava com um lugar com uma cortina, eu acho que devia ser algum hotel de beira de estrada. Hoje você está num escritório bonito com uma estante. É real essa estante ou é aquele papelão igual da, daquele juiz que a gente viu na época da pandemia? É real, é real. Aqui é livro pra valer. Toda a coleção aqui da, da revista Forense, aqui tem preciosidades e que importante, no sul de Minas Gerais. Muito bem, é isso aí, esse é o nível dos nossos integrantes aqui, dos nossos comentaristas. Vamos lá, olha só, primeiro que eu acho que foi muito bom o Supremo ter, o André Mendonça efetivamente, decisão muito correta dele, ter devolvido a bola para o Senado. O Senado não pode se acovardar diante de um tema tão sensível, tão importante para o futuro do país. Tem a ver com segurança jurídica, tem a ver com garantir, garantir ao país a capacidade de se expandir, de expandir sua produção, de expandir seus limites de terras agricultáveis, de expandir seus limites do próprio, da própria economia verde, do uso das florestas para a produção de bens processados, de frutas, de extratos florais, de toda a parte de genética, de biogenética que pode ser desenvolvida. Existe um projeto muito importante de desenvolvimento da Amazônia, a Amazônia 4.0, que trata justamente de você criar fábricas em posições estratégicas na Amazônia que se utilizem da produção local, do conhecimento ribeirinho, do conhecimento indígena, mas de uma maneira é que isso retorne ao ambiente, que isso promova o desenvolvimento dos estados amazônicos, das cidades amazônicas. Não é possível você achar que vai colocar isso numa redoma para que alguém, como se fosse um zoológico, vamos ficar assistindo o que, indígenas vivendo como viviam há séculos e séculos atrás, isso já não existe. Aliás, essa política de demarcação, ela já conseguiu garantir, ah, hoje nós temos aí, sei lá, temos um milhão de indígenas, nem isso, mas temos um milhão, um milhão e cem mil quilômetros quadrados de terras dedicadas a indígenas. Assim, é um espaço que ele, as pessoas não têm noção do que isso representa, é mais do que o Reino Unido e a França juntos, uma população diminuta. Ah, mas eles precisam caçar. Eu quero saber quais índios, quais indígenas ainda vivem de caça, de pesca. Quais? A maioria está sendo utilizada em garimpos ilegais. A maioria está sendo utilizada, muitas vezes, para a biopirataria, são cooptados por narcotraficantes, por piratas, esses traficantes de bens naturais, de animais, da fauna, da flora. Então, assim, isso aí é uma narrativa romanceada por ecoterroristas para que a gente não desenvolva o país, claro, porque o Brasil tem um potencial enorme. Aliás, eu falei aqui, qual é a medida desse território indígena em relação ao resto do país? Treze vírgula oito por cento das terras do país já são reservados aos povos indígenas. Para que mais? Sabe quanto é utilizado para a agricultura, para o agronegócio? Metade disso. Imaginem, nós, o agronegócio que é quem puxa o PIB, que tem essa responsabilidade de alimentar o brasileiro, de alimentar o mundo. O Brasil tem um papel fundamental e estratégico para as próximas gerações, com escassez de recursos e etc. E, de repente, essa turma começa a querer limitar essa expansão. É um tiro no pé. E é assim, não tem como segurar a expansão desses limites. É preciso, inclusive, há estudos que mostram que o nosso potencial de terras agricultáveis é o dobro do que é utilizado hoje, mais que o dobro. Então, assim, se a gente conseguir utilizar mais que o dobro da previsão do que tem de estudo pronto para as terras agricultáveis, aí a gente consegue equilibrar aquilo que existe só para os indígenas, para a preservação. Então, assim, é uma conversa tola, é uma conversa que precisa ser desmistificada, é um tema que precisa ser desmistificado. A Câmara fez muito bem, fez o seu trabalho com o Marco Temporal. O Brasil é do brasileiro, não é do índio só, é do brasileiro, são dos descendentes de todos os cruzamentos possíveis, de índio com o negro, com o branco, com tudo. Nós somos um povo mestiço, lindo, maravilhoso. Então, assim, nós temos que ter um pouquinho de usar... Primeiro, a gente tem que ter lucidez nesse debate e passar a entender e enxergar os números e o que está por trás disso. Manipulação, sim, desses indígenas. Como disse o Beraldo aí, ah, então indígena agora faz protesto queimando pneu. Que maravilha! Está óbvio a manipulação, óbvia a manipulação. Então, é bom parar com isso. E o Senado precisa honrar suas calças. Os senadores precisam honrar suas calças. Saias e calças, seus ternos, seus trajes, suas cadeiras, seus mandatos. Não é possível se acovardar como aconteceu essa semana. Os opositores, os senadores de oposição, inclusive, requisitaram o regime de urgência para a votação da matéria e o seu Rodrigo Pacheco se recusou a pautar. Ontem cancelou a sessão. Lavou as mãos para ver se o Supremo resolvia. Agora, meu, vai ter que encarar. Vai ter que encarar. Não dá para fugir. O Senado não pode fugir a sua responsabilidade de colocar uma padical nesse assunto. Resolver, de uma vez por todas, essa questão do marco temporal e da garantia de segurança jurídica para esse país. Está certo. Agora, Tiago Pavinato aqui com a gente no estúdio em São Paulo. Pavinato, agora. Sempre no estúdio. Olha que situação maravilhosa essa câmera aberta está dando. Hoje eu estou com uma cadeira Carla Pérez. Ela vai descendo sozinha. Agora, Pavinato, se o Congresso Nacional, se o Senado, na verdade, ratificar a decisão da Câmara dos Deputados e aprovar a tese do marco temporal e depois... Vou pedir uma coisa para a direção. Não deixa plano geral assim. Porque você está se sentindo muito baixinho. Olha esse plano que coisa ridícula. Se o Senado ratifica a posição da Câmara, aprova a tese do marco temporal e depois o Supremo Tribunal Federal se posiciona de maneira contrária. muitos têm criticado justamente invasão de poderes e falam que o Supremo estaria legislando. Como ficaria essa situação? Bom, vamos alinhavar tudo isso que está aqui, a tua pergunta e a colocação da notícia de hoje. Bom, nós estamos vendo aí a movimentação da situação do governo Lula querendo barrar a urgência, querendo que isso não seja resolvido. Esse é o primeiro ponto e é um ponto muito importante. A Constituição de 88, que foi promulgada no dia 5 de outubro deste ano, 1988, ela garante os direitos ao indígena, dentre eles, o direito às terras que eles tradicionalmente ocupam. Ocupam é o verbo ocupar conjugado na terceira pessoa do plural no tempo presente. Este é um primeiro ponto. Quem é que tem que fazer uma lei complementar para que viabilize esse direito resguardado no texto da Carta Constitucional? O Congresso, é claro. Só o Congresso pode fazer uma lei complementar. E, passados quase 40 anos dessa Constituição, 98, 2008, 2018, 30, nós já estamos falando em 35 anos da promulgação da Constituição, o legislador nada fez. Em 35 anos intensificou-se o debate e é claro que a Constituição brasileira, da maneira que ela foi construída, ela criou instrumentos jurídicos para que o Supremo Tribunal Federal fosse ativado toda vez, toda vez que um direito programado na Constituição não estivesse regulado pelo legislador. Logo, em 35 anos, nada tendo feito o legislador, o Supremo Tribunal Federal foi acionado. Mas este acionamento do Supremo, ele serve para quê? Ele serve para reconhecer, ou não, essa morosidade, essa demora, esse desleixo, e por que não dizer prevaricação do Congresso, em regular um direito programado na Constituição. Acontece que, no meio desta provocação do Supremo, o Congresso resolveu trabalhar. E o Congresso resolveu legislar a questão do que é considerado território indígena a ser preservado e declarado como de propriedade dos indígenas do Brasil. E resolveu trabalhar enquanto o Supremo já tinha começado a fazer a parte dele diante do silêncio e da morosidade do legislativo. Ora, o Supremo, nesses casos em que a Constituição programa um direito, mas esse direito não é regulado, ele tem o poder de mandar o Congresso legislar a respeito e, eventualmente, aplicar uma norma paliativa para que esse direito programado, mas não regulado pelo Congresso, não se perca na nuvem dos tempos, não se desfaça a materialidade e não se frustre, não se frustre o gozo desse direito programado. Pois bem, o Supremo pode mandar o Congresso legislar, mas não legislar pelo Congresso. Se o Congresso Nacional começou na Câmara, vai para o Senado, se se mudar alguma coisa no Senado, volta para a Câmara para se aprovar, as duas casas precisam aprovar. Se o Congresso, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, regula este direito programado na Constituição, o assunto está encerrado. A não ser que, a não ser que, é claro, esta regulamentação, esta viabilização legal de um direito programado na Constituição se dê de maneira inconstitucional. E o que a Câmara dos Deputados aprovou não tem nada de inconstitucional, porque a Câmara dos Deputados, ela delimitou a propriedade indígena ao que se chama de marco temporal, em razão da conjugação no tempo presente do verbo ocupar que está na Constituição Federal. Logo, se isso passa, o Supremo nada pode fazer. Se fizer algo contra esta regulamentação, no Estado e na situação, e com o conteúdo que ela apresenta neste momento em que ela está parada no Senado, é o Supremo que vai estar agindo contrariamente à lei. Enfim, resumindo, se o Congresso legisla e não é inconstitucional, deve prevalecer, é claro, a solução dada pelo Poder Legislativo. A grande questão é, nós vemos a oposição pedindo urgência, porque é um tema urgente, é um tema que há 35 anos espera por resolução. E o governo Lula e seus aliados querem jogar para as calendas. Não vem urgência. Afinal de contas, um índio que está sem a sua terra, tendo o programa deste direito programado na Constituição, ele é uma espécie de MSTI, Movimento Sem Terra Indígena. E assim sendo, sendo um oprimido com causa, com causa que nunca se resolve, ele continua sendo militância e massa de manobra para aqueles que exploram essa pauta indigenista, que é o progressismo brasileiro, encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores. Pois é, agora vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Muitos produtores, empresários do agro, ruralistas, falam que se a tese do marco temporal for derrubada, um cenário de insegurança jurídica deve se instalar no Brasil. Bem-vindo. Mota, o seu microfone, por gentileza. A gente ainda não escuta o Roberto Mota, então vamos tentar consertar justamente a conexão de áudio com o Roberto Mota, que está no Rio de Janeiro. Dantas, então eu passo a bola para você. Dantas está em Brasília. A repercussão junto a produtores, ruralistas, empresários do agro, tem sido enorme. Eles estão extremamente preocupados, caso a tese seja derrubada, a tese do marco temporal. Exatamente. Inclusive, Daniel, esse tema voltou à pauta em função de queixas de agricultores, olha só, agricultores familiares, aqueles que o PT diz defender. É a diferença entre agricultores e sem terra. Olha só. Pessoal lá de Santa Catarina que começou a ser ameaçado por uma reserva. Imagina, Santa Catarina. É muito grave. Todo esse debate, ele vem sendo manipulado há muito tempo. Há uma blindagem. Sabe aquele tabu? Porque o quebrando o tabu não vai quebrar esse tabu. Esse é um grande tabu no debate público. É um grande tabu na mídia, é um grande tabu no Congresso. E também, ué, lá no Supremo. Aí, quanto tempo ficou para ser resolvido isso no Congresso? É por quê? Porque o lobby é muito forte. E a gente precisa ter atenção para o resultado dessas demarcações. Eu me lembrei aqui que eu, em 2008, eu fiz uma matéria, inclusive eu estava na Folha na época, publiquei uma matéria, eles estavam prestes, estava toda aquela discussão sobre Raposa e Serra do Sol, e a FUNAI já estava demarcando e tentando, conseguiu até a declaração de uma nova terra indígena, o Écué, Marabitana. Lá na Tríplice, na fronteira, na Tríplice fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. Era uma área, eu a busquei aqui, recuperei a reportagem, porque é uma área simplesmente com 8 mil quilômetros quadrados, superior à região metropolitana de São Paulo. Aí eu puxei aqui, relatório, quantos indígenas vivem nessa área? 1.800. 1.800 pessoas vivem numa área equivalente à região metropolitana de São Paulo. Pior, eles fecharam a fronteira com essas reservas. Ficaram só dois pequenos espaços na época, porque toda a parte da fronteira amazônica tem reserva declarada. Ou seja, é um território indígena, um território ao qual o brasileiro não tem acesso, comum, o cidadão comum não tem acesso, muito complicado, porque o traficante tem, o criminoso tem, e eles usam justamente esses acessos via tripes de fronteira para poder dar vazão ao tráfico de drogas, de armas, que hoje o Brasil é o principal veículo, é transporte que vem da Colômbia, da Venezuela, do Peru, da Bolívia, o território brasileiro é o principal ponto de passagem para abastecimento na Europa, de drogas na Europa. Então, assim, e na época, Daniel, eu entrevistei alguns especialistas no tema, importantes, até ex-presidentes, diretores da FUNAI, etc., e que me chamaram a atenção do seguinte, Cláudio, essas demarcações, os grupos de trabalho que fazem essas demarcações, estão sendo compostos por ONGs indigenistas. Olha só como é que a coisa acontece. Então, assim, se a gente começar a se debruçar sobre esses relatórios de demarcação, sobre, de fato, o que está sendo considerado, o que já foi considerado, será que a gente vai descobrir coisas que vão colocar em questão a própria demarcação dessas terras? Será que a CPI das ONGs começarem a investigar essas ONGs indígenas vão acabar tropeçando no processo de demarcação? Será que esse tema não merece uma CPI, também, exclusiva? Como é que são feitos, como é que têm sido feitos, têm sido feitas essas demarcações? Com base em quê? Relatórios antropológicos, interesse de quem, com quem, se tem realmente fatos que mostram que esses indígenas moram lá, vivem lá, há quanto tempo, o impacto que isso tem na sociedade local, se essas regiões já são ocupadas há quanto tempo por demais cidadãos, municípios inteiros, muitas vezes, que são cobertos, como aconteceu lá com os produtores de arroz, em Raposa Serra do Sol. Então, assim, é um tema que precisa ser colocado à luz do sol, para que ele seja desinfetado de uma forma definitiva. Agora sim, vamos retomar o nosso contato com o Rio de Janeiro, Roberto Mota, já o áudio ok, estéreo, né, Mota? Então, também queremos escutá-lo. Está perfeito. Agora também queremos escutá-lo sobre o pedido de vista e as perspectivas, Mota. Maravilha, boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas, boa noite, nossa audiência. Acho que vale a pena dar uma recapitulada nessa história, um breve resumo do que está acontecendo, né? O STF retomou um julgamento que já tem dois anos. O julgamento do STF foi interrompido por dois anos. Já foram dados três votos nesse julgamento. Dois votos contra a existência de um marco temporal no dia 5 de outubro de 1988. Um voto a favor da existência do marco temporal. E o ministro André Medonça pediu vistas do caso. Quem votou contra o marco, um dos votos contra o marco temporal foi o do ministro Fachin, que disse o seguinte, os direitos dos indígenas existem antes da promulgação da Constituição. O ministro Nunes Marques, que votou a favor do marco, disse que sem o marco temporal, a expansão das terras indígenas poderia ocorrer infinitamente. E aí é que a gente percebe que o problema real é outro. E aí é preciso explicar com cuidado. Quando a posse de uma terra é dos índios, a propriedade é da União, é do governo federal. Se uma terra for declarada como sendo terra indígena, a propriedade daquele local é transferida para o Estado, para o governo federal. O governo federal já tentou exercer essa retirada da propriedade em inúmeros processos de uso campeão que foram julgados pela Justiça Federal. A União entrou nesses processos, esses são processos em que alguém que tem uma casa em algum local da periferia de São Paulo, área urbana, prestem atenção nisso, você tem uma casa num terreno, numa área na periferia de São Paulo, você já tem, você já mora ali há muito tempo, você entra na Justiça pedindo a propriedade, utilizando do direito do uso campeão. A União entra no processo dizendo o seguinte, nessa área, há 300 anos atrás, havia uma aldeia indígena, portanto, a União é que tem que ser a proprietária desse imóvel. Isso já aconteceu milhares de vezes, milhares desses casos foram julgados e os juízes decidiram não, é lógico que a propriedade não pode ser da União, porque o fato de existir uma aldeia indígena 300 ou 400 anos atrás não significa que existe uma ocupação indígena hoje, porque todo o Brasil há 500 anos atrás era ocupado por índios. Esses casos levaram à formulação de uma súmula do STF que pacificou essa questão. É isso que está sendo rediscutido agora. Então, prestem atenção só nisso, porque esse ponto é muito importante. Se o marco temporal cair, qualquer propriedade privada no Brasil vai poder ser reivindicada pela União, usando como argumento o fato de que ali um dia moraram índios. Então, o que está em jogo nesse caso, nessa decisão do marco temporal, não é o direito dos índios. O que está em jogo aqui é o direito à propriedade privada?